Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de novidades de Minecraft. E hoje eu tô aqui pra falar da última beta que acabou de ser lançada hoje, nessa quarta-feira maravilhosa, dia de futebol. E é a beta 1.16.200.55, ok? Nós tivemos algumas novidades e além dela eu vou trazer também algumas outras notícias que nós temos aqui no mundo do Minecraft Bedrock, beleza? Bom, se você não me conhece, meu nome é Dio, seja muito bem-vindo ou bem-vinda nesse canal. Inscreva-se aqui embaixo, deixa o like pra esse vídeo chegar a mais pessoas, compartilha com seus amigos que querem ficar atualizados ou atualizadas sobre o Minecraft Bedrock. E vamos comigo que hoje a gente tem muita coisa para discutir aqui. Lembrando que como essa é uma versão beta, eu não recomendo muito que vocês joguem essa versão porque pode crachar o mundo de vocês. Mas, apesar que nós estamos cada vez mais chegando em uma versão final pra poder lançar aí mais uma atualização da 1.16. Bom, e a nossa primeira novidade aqui, o nosso primeiro assunto é relacionado com os Pillagers. Eu peguei aqui o Vindicator como o Vingador, né? Na verdade, em português, como exemplo porque é o seguinte, alguns dos mobs, o que que acontece? Alguns mobs são afetados pelo sol, como o zumbi, como o esqueleto, mas outros não, como o próprio Enderman, o próprio Creeper. E o que estava acontecendo com o Vingador é que ele estava escondendo do sol, sendo que ele não toma nenhum dano do sol. Ou seja, não fazia sentido. E agora, nessa beta, esse bug foi corrigido. Outra coisa que estava acontecendo aí para os jogadores de celular era o seguinte. Quando você estava lá jogando lindamente, de repente recebeu uma notificação ou qualquer outra coisa e tinha que sair do jogo e voltar, às vezes o som do seu jogo sumia. E de acordo com o Mojang, esse bug foi corrigido nessa atualização. Sabe quando você está jogando e aí tem aquele encantamento que te joga pra trás, chamado de no back? Ou seja, é como se fosse repulsão, né? Em português. Pois é. O próximo bug dessa lista que foi corrigido tem a ver com ele, né? O no back, ele te empurra ou, no caso, se você estiver usando aí em algum mob, vai empurrar o mob para frente. Quer ver? Vamos pegar uma espada aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tô com a espada de repulsão. Vamos ver se a gente não mata essa ovelha aqui pra que a gente mata essa ovelha rapidamente. Então, vamos colocar o vindicator. E olha só. Quando a gente bate nele com uma espada de repulsão 2, você tá vendo que ele, ó, é jogado pra longe? Pois é. O que tava acontecendo é que, em alguns momentos, quando ou você tomava ou você dava um dano com repulsão, você não tava sendo jogado alto o suficiente, ok? Só para frente. Ou seja, agora, você vai ser jogado mais para longe. Que loucura isso tem aqui. Você vai ser jogado mais para longe e mais para o alto quando você receber um ataque com o no back ou quando você, aí, der, dar um ataque, né, com o no back, também conhecido como repulsão. E agora, o outro bug que foi corrigido tem a ver com as RTX, né? A 1.16.200 vai trazer aí a Render Dragon, que tinha chegado na 1.100 e depois agora parece que vai vir na 1.200. E é o seguinte, tá? No caso da RTX, se você voasse pelo mundo, assim, rapidamente, os gráficos estavam falhando bastante. Infelizmente, eu não tenho RTX aqui para mostrar para vocês, mas a correção de bug agora é que a qualidade desses gráficos, quando você estiver voando, não vão sofrer um impacto tão grandioso. E, por último, a Mojang falou, alguns meses atrás, que alguns computadores e celulares antigos, né, que tivessem placas gráficas antigas e esse tipo de coisa assim, não teriam mais suporte ao Minecraft, né? Só que o que vai acontecer quando você entra no jogo com um celular ou com um computador que não tem suporte, né? O jogo simplesmente crasha, ok? E aí agora, a partir dessa atualização aqui, a pessoa vai receber um aviso na tela falando que as configurações básicas do device, ou seja, do aparelho dela, não são suficientes para rodar o Minecraft. E você está achando que só teve coisa pequena, mas não. Vamos começar aqui por uma informação muito importante que muita gente pode ter se confundido. Hoje nós temos duas betas, a 1.16.200 e a 1.16.100. De acordo com uma informação que o Jay, que é o Product Leader, ou seja, o cara que cuida do Minecraft Bedrock, ou seja, se algo der ruim, se algo for ruim, xinga ele, se algo for bom, elogia ele. De acordo com a informação que ele trouxe, vão ser betas, vão ser versões separadas mesmo, tá? Não é uma a evolução da outra. Ou seja, provavelmente, já é a terceira vez que eu falo essa palavra, ou seja, agora a quarta, provavelmente nós vamos ter o lançamento da 1.16.100 e depois o lançamento da 1.16.200, ok? Quais são as implicações práticas para isso? Bom, a 1.16.100, ela trouxe várias modificações em relação aos addons do Minecraft. Inclusive, uma mudança que agora vai chegar a 200.55 é que se você quiser criar um bloco totalmente personalizado e esses bichos teletransportaram, eu não entendi como, foi um bug bizarro. Se você quiser criar um bloco que ele tem rotação, por exemplo, igual as cabeças, vou pegar aqui, ó, que dependendo de onde você coloca elas, elas vão ficar na diagonal, antes não estava funcionando, ó. Se eu colocar ela vai ficar assim, se eu colocar ela vai ficar reta, se eu colocar ela vai ficar aqui, não estava funcionando corretamente. E a partir da 1.16.200, está funcionando. Então a minha dúvida é o seguinte, será que isso também vai ser corrigido na 1.16.100, já que foi a atualização que trouxe mais suportes para blocos personalizados e ferramentas personalizadas ou vai chegar mais ou menos na 1.16.100 e só na 1.16.200 é que a gente vai ter o pacote de ferramentas aí básico para criar mods e evoluir os mods do Minecraft que a gente tanto quer é que vai realmente ganhar suporte para o Minecraft Bedrock. E aí uma coisa até que eu estava pensando, na verdade o Kennedy que trouxe essa ideia para mim, é o seguinte, vocês acham que vale realmente a pena eu criar um mod de cabeças? Sabe aquele que a gente usa lá na série do Bedrock Survival, se você não conhece ainda vai aparecer aqui agora, que quando você mata o mob, dropa a cabeça dele? Pois é, você acha que vale a pena a gente criar um nosso e também colocar algumas coisas legais como, ah, se matar um zumbi, corre o risco de cair a cabeça do zumbi, mas também corre o risco de cair a cabeça de um youtuber que a gente gosta, esse tipo de coisa? Comenta aqui embaixo se você gostaria de algum tipo de addon parecido como esse, porque eu realmente estou pensando em fazer isso junto com o meu grande amigo Kennedy. Também conhecido como Kcampo Z, né? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui das novidades, infelizmente nós não tivemos uma beta tão grande igual o Java recebeu nessas duas últimas semanas, mas eu estou na expectativa, talvez chegue mais uma beta amanhã ou uma beta depois, e lembrando que o tempo de desenvolvimento do Minecraft Bedrock é diferente, a gente recebeu novidades antecipadas em relação a 1.17, agora acabou que Java está recebendo mais novidades que a gente, mas é assim mesmo, né? Apesar que a gente fica um pouco chateado por causa disso, é só esperar que daqui a pouco nós vamos receber também betas muito maravilhosas aí, que nós vamos explorar juntos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço, até o próximo e fui! Vejam a Farm de Pistão, Farm de Pistão, cabra, cabra aqui, eles não corrigiram, né? Olha lá, tá bugado, ó, peraí, 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 vai! Vai, olha lá! Eu não me canto de ver isso! Uh! Que isso?